Fala seus lindos, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e eu já vou direto hoje sem enrolação Olha aqui, vocês conhecem a Kika? Eu conheci esse canal hoje, já assisti um pouquinho desse vídeo, assisti um pouquinho desse vídeo Cheguei aqui e falei, chat, você conhece a Kika? Eu conheço a Kika? Quem conhece a Kika? Vamos conhecer, se você ainda não conhece, já chega deixando o like, se inscreve, porque Se a gente bater 3.5 milhões de inscritos até meu aniversário, dia 30 de abril, vou fazer uma surpresa Ai, ai, qual que a gente vai assistir, chat? Eu quero ver o vlog dela nos Estados Unidos, chat Eu já tinha começado a assistir, assisti um pouquinho pra ver se era legal, parecia legal, já vou deixar o like, já vou dar o play Ai, eu passei pro próximo vídeo, eu voltei, eu ergui o vídeo Que isso, meu filho, calma Que isso, meu filho, calma 5h40 da manhã, nossa Isso aí já é nos Estados Unidos? Já Chat, vou contar uma coisa pra vocês Eu fui pros Estados Unidos uns anos atrás com a Camila Loures, tava eu e a Camila Loures pra fazer uma campanha da Universal E aí eu fiquei no negócio da Universal mesmo, quer ver? Universal Hotel É da Universal? Deixa eu ver se eu tô falando certo É o que tem um vulcão, um Vulcano Bay Eu fiquei nesse hotel aqui, ó Ficou eu e a Camila Loures nesse hotel Ah, aqui ó, esse hotel aqui Ficou eu e a Camila Loures nesse hotel aqui, o Vulcano Bay, que é lá na Disney, da Universal Super legal, super da hora Só que tipo assim, deixa eu mostrar pra vocês Ó, aqui é o vulcão, tão vendo? O hotel é aqui, o meu quarto era... Era aqui, ó, meu quarto era aqui Só que a recepção do hotel era tipo uns 600, 900 metros dos quartos Então toda noite chegava, tinha que caminhar ali uns 5 minutos pra chegar no quarto e tudo bem Só que no primeiro dia que eu cheguei, eu fui tomar banho E o chuveiro simplesmente não ligava... não é que não ligava O chuveiro, quando você ligava ele, caía um pingo reto assim, ó Como se fosse se você estivesse virando uma garrafa d'água assim, ó Caía só um pingão Aí eu fiquei tipo, mano, como que eu faço pra isso aqui virar? Daí, quando você desligava o chuveiro, dava pra você mudar uma opção ali Só que aí, quando você soltava, o negócio era assim, ó Voltava sozinho Eu fui lá, liguei na recepção, falei, ó, tudo bem Em inglês, isso tudo, opa, tudo bem Meu quarto aqui, meu chuveiro parece que estragou Não tá funcionando, piriri, pororo O cara foi lá, 8 horas da noite Deve ter caminhado uns 10 minutos pra chegar até meu quarto Ligou o chuveiro e falou, what's the problem? Tipo, que que é o problema? Aí eu falei, tá vendo que só cai um pingão? Tipo, não sai vários chuviscos? Aí ele pegou assim, ligou Com o chuveiro ligado, ele pegou e girou Mesmo o negocinho que eu tava girando Fez assim, ó O negocinho ficou Tipo assim, lembra que eu falei que o negocinho voltava? Tinha, tipo, aqui era o chuveiro Tinha um negocinho que você girava em cima dele, assim Só que quando você girava com o chuveiro desligado Ele voltava, ele fazia assim, ó Você girava, ele voltava O cara foi, ligou o chuveiro Com o chuveiro ligado, ele virou O negocinho ficou e começou a sair o chuvisco Era que tinha que fazer com o chuveiro ligado E eu tava fazendo com o chuveiro desligado Daí, por isso, o negócio voltava Agora imagina, o cara teve que ir De madrugada até o meu quarto Pra fazer tudo isso Pruvando os dentinhos pra acordar Esse cachorro parece um rato Esse cachorro Caralho Agora é mesmo, lembrei de você Eu vi uma vaga Eu vou fazer um vlog Eu tô usando a GoPro Eu tenho que falar muito alto Porque aqui é muito barulho Sabe qual é foda? É que não pode gravar aqui Nenhum que pode gravar Que é de uma maranha Aí eu roubo Sendo que é uma bó Fica o que que é um cafetão? Um cafetão? Ali é um cafetão Que porra é um cafetão de gente? Meu Deus, ela falou um palavrão, velho Só fazer o revés Só fazer o revés Você faz tipo uma jogada assim Aí depois você vai E aí você vai Fazer a meia de céu Tentate Que su... Vem cá pra culo O viado em filé Já tem que comer essa porra Essa manteiga É rapariga Gachamento! Gachamento! Eita! É um homem de novo Ui! Três! 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 O que fala Tyler o criador? Tyler... O criador o que que é isso? oi 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 cara sabe o que torna esse vídeo tão bom e eu tô achando maravilhoso esse vídeo não sei vocês 7 mas é literalmente o primeiro comentário dele aqui ó o humor dessa família a edição os momentos irônicos os cortes secos e sinal perfeito esse vídeo a terapia mano a qualidade desse vídeo tá aí ele não ter qualidade importado ela gritando nossa bem na nossa cheirão de hambúrguer na minha cara Kika nossa deu mó mó rotão de hambúrguer Guaraná ele tá onde caralho estamos longe então vamos ver que uma peça é parada mas não é no mesmo lugar seu idiota então esse negócio do Harry Potter não é nesse parque não sei aqui é o parque a editar e ele tá onde daqui não disse três vezes edição onde está onde? peraí não é idiota ninguém sabe onde está aqui e não é dois parques e não é dois parques parceiro mas você tá no outro parque você falou que você tá naquele parque ah então o negócio não o negócio do Harry Potter é em outro parque isso aqui é o Universal Studios isso aqui eu passei não responda a minha pergunta o negócio do Harry Potter mano senta aqui a gente tá aqui e esse aqui é o mesmo parque calma o negócio do Harry Potter é aqui eu vou por uma manchada tô aonde oh my god é é manchada ainda tira para aí cara bora bora ela é o que ela é nordestina né esses cortes seco ela é falando sem parar ela é muito rápida mano entendi tudo nossa que pariu você toma uma olhando a rede ali de prova nossa 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 mas esses esses brinquedos são muito a gente tá indo de novo a voz do Nelson com Nuggets você conhece essa mão? a voz do Nelson com Nuggets conhece? a voz do Nelson com Nuggets a voz do Nelson com Nuggets a voz do Nelson com Nuggets a voz de que? essa é a misé não não é acho que metade do vídeo eu tô assim ó tentando entender alguma coisa que eu tô assistindo pedindo para guardar a câmera eu tô prestando atenção, mas entender é difícil eu também tô na mesmo pensamento que você prestando atenção eu tô entendendo nem tanto isso aqui sou eu editando o vídeo gente enquanto eu estava na fila eu tenho medo esse bicho dá medo mesmo a cara isso aqui sou eu editando o vídeo gente enquanto eu estava na fila parou o brinquedo do nada parou o brinquedo aí avisaram que parou o brinquedo aí o que aconteceu a gente tinha que esperar uns 15 minutos ela ficou sentada no chão esperando no chão gelado foi uma miséria que isso o brinquedo ficou parado com eles dentro outro rolar botou gente botou botou parou ai imagina o brinquedinho prime額ich parce Bros sabia sabia que tinha dinossauro num forde n ai ai o caralho não vai dar para gravar então tchau foi muito bom ele foi com a masca do maré ai tem que ver na foto tem que ver na foto olha ele com a masca elas perguntaram que é a minha casa e eu falei que é Lufa Lu e elas tornam é Hufflepuff qual é? como é que é em inglês? Hufflepuff Hufflepuff vai tomar no cu é Hufflepuff mesmo Lufa Lu foi muito mais melhor eita, mais melhor sabe como é que é Lufa Lu no inglês? Hufflepuff é na Universal deve ser cara do periquito meu deus não é nada não era só para saber se nesse grupo tem alguém de coração bom eu esqueci de gravar em outro parque agora estamos no barco aquático é mano eu estou de blusa meu peito vai sair para fora Jesus a gente está indo naquele ali olá gente tudo bem com vocês eu acho que é o que eu falei o Vulcano Bay eu vim fazendo e proibido bater a cabeça no chão é bom né só porque eu queria bater minha cabeça no chão nossa esse brinquedo é muito bom esse parece ser de boa é é bem de boa toma de boa aí toma de boa aí a gente está indo nesse agora eu não faço ideia como é que é esse bora já fui? mano minhas tetas quase voaram pra fora juro porque que eu fui inventar divinibo na porra bateu oxiucaba morreu bora 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 lude o cheirão de Doritos cara a nossa olha o cheirão de Doritos ó 점 ым bora bora nossa que cheirão de Doritos ahhh ai meu pé tá queimando ó não nossa senhora ninguém tá me escutando essa desgraça é chapa um corte de cabelo desse menino que corte isso o que é isso bicho opq rst uvx y quem que são essas meninas com ela alguém sabe é porque eu acho que elas são americanas porque tem duas ali que eu acho que são americanas que eu fiz eita que garoto bonitinho é e até de quanto de quatro de quatro nossa esse aí é nossa é muito bom nossa de vontade de um parque aquático agora ó é não tá assim tá quente tá vindomedi Overall o o o o o o o o e o tá agora né a minha câmera tem não a gente tá indo nesse novo porque isso é muito bom e nem da mesma silêncio agora que nem vou naquela vida e olha ela é muito aleatória velho é isso aí é o react da Kika fica por aqui se você não entendeu nada assim como eu não entendi nada comenta aí uma frase com não entendi nada mais gostei deixa no meio da frase aí que é isso não sei se eu entendi muita coisa não esquece de comentar qual vídeo a gente vai assistir nos próximos Reacts um beijo e tchau